Olá, seja bem-vindo mais uma vez, porque o nosso programa Feliz Sábado está invadindo aí a sua sala, está invadindo aí quem sabe o seu celular, não importa de onde você esteja conectado. Agora fazemos parte dessa grande família que recebe esse dia tão especial para adorar o nome de Deus e passar momentos agradáveis em adoração. Portanto, um Feliz Sábado aí para você. Você esteja agora com o coração leve, tranquilo, porque Deus veio ao seu encontro, Ele quer mudar a sua história, Ele quer dar para você bênção, paz, e aí vai querer receber ou não? Então fica junto com a gente, porque o programa Feliz Sábado começa agora! Estamos de volta no nosso programa Feliz Sábado, o nosso momento de reunião desta grande família, que é a família Feliz Sábado, que se espalha por todos os estados do nosso país e também para fora, tem gente de fora aí do país que nos acompanha. Então Feliz Sábado para você, não importa onde você se encontrar nesse momento, que a paz de Deus, a bênção de Deus inunde o seu coração. Eu quero apresentar nesse instante as pessoas que vão participar conosco do nosso programa neste sábado. Está aqui o Marco, seja muito bem-vindo, querida! Obrigado, pastor! Feliz e abençoado sábado a todos! Olha, você não faz ideia como eu fico feliz de ouvir um sotaque diferente aqui. Nós estamos temperando o negócio aqui, né? A Mari está ajudando, o pessoal da produção, e o Marco, você vem de onde, Marco? Castro, Paraná. Ó, repete aí para a gente como é que é? Castro, no Paraná. Você consegue falar? Não. Mas tem um trava-língua ali, né? É Castro, Paraná. Castro, Paraná. Conheço a região ali de Castro. Ali é mais para o norte do Paraná, mais para o oeste do Paraná. É o oeste. Mais o oeste ali do Paraná, né? Vou mandar um abraço então aí para todos os nossos queridos. Não quer mandar um abraço para ninguém, não? Eu tenho um pedido da minha tia, tia Júce. Um abraço, tia. Ah, se você não tivesse que mandar um abraço para ela, né, Marcos? Não dá problema, pastor. Olha, se você não mandar um abraço... Ela acompanha aqui a TV Novo Tempo? Acompanha, ela segue a Novo Tempo. Dona Josimar, ó, um beijo aí para a senhora. Um sábado feliz e abençoado. E para todo mundo lá de Castro, né? Nossa querida igreja de lá. Seja muito bem-vindo a representar aqui o sul do país, os nossos irmãos paranaenses, viu? Obrigado, pastor. Deus abençoe você. E ao lado do Marcos, nós temos a Luciana. Tudo bem, Luciana? Tudo ótimo, pastor. Melhor agora, né? Recebendo o sábado aqui com você. Que legal, a gente que está feliz, recebendo aqui uma vocalista, né? Vocalista não, vocalista está aqui. Radialista. Você canta também ou não? Não, a gente só fala mesmo, anuncia as músicas. Eu já ia lançar você no mundo da música, mas não deu certo. Deixa só anunciando mesmo. Que legal, quanto tempo de casa você já tem? Olha, eu tenho, fiz um ano agora, recente. Estou numa rádio que é caçulinha, né? A caçulinha das 18 emissoras da Rádio Novo Tempo. Sim. De todo sistema, a rádio... Aqui no Brasil, a Rádio Novo Tempo Vale é a caçulinha. Dois anos agora, em dezembro, nós fizemos, sendo a voz da esperança, aqui no Vale, né? Pertinho de casa. Que legal. Fica onde mesmo a rádio? Fica em Caçapava. E aí, pegando todas as cidades aqui, né? São José, Tremembé. E dá pra acompanhar a gente também pelo aplicativo aí pelo Brasil, país afora. Que ótimo. Olha, eu vou falar um negócio. Um tempo atrás, a Rádio Novo Tempo também começou com o programa Feliz Sábado na rádio, né? Alguns meses atrás, eu tive o privilégio... Você não sabia dessa, né Mari? Mas eu tive o privilégio de inaugurar o Feliz Sábado na rádio. Olha só. É, foi lindo, foi maravilhoso, foi muito gostoso começar ali esse projeto. Então, que bom recebê-la aqui, viu? Representando todos os nossos locutores. São 18 rádios, né? 18 rádios. E eu tenho que até aproveitar, pastor, e mandar um abraço para os ouvintes, né? Da Rádio Novo Tempo Vale, que senão depois eles vão me cobrar lá pelo WhatsApp. Então, tá aí. Um abraço para todos vocês. Que legal. Você é de onde mesmo? Eu sou de Goiânia. Você é de Goiânia? Uma Goiânia em Terras Paulistas. Que legal. Mais uma Goiana aqui. Mais uma. A Carol, a nossa produtora também. Temos que misturar aqui, né? Temos que fazer aqui um bem bolado, essa família Feliz Sábado aqui. Muito obrigado, seja bem-vinda, viu? Eu te agradeço, obrigada. Bom, vamos agora do lado de cá. Falei certo? Não está tão... Então, vamos lá. Me ensina, me ensina. Ah, não. Você vai aprender... Você tem que se converter até o final da temporada. Puxa vida, eu preciso virar um bom baiano, gente. Eu amo a comida da Bahia, eu amo o sotaque da Bahia, mas eu não consigo reproduzir. Eu vou aprendendo. Do lado de cá. Do lado de cá. Do lado de cá. É. Do lado de cá. Os nossos queridos Nelson. Tudo bom, Nelson? Que sorriso bonito, né? Dá um microfone para ele. Deixa ele dar um oi. Olha a voz dele, ó, Luciano. Olha a voz dele. Boa noite e feliz sábado. Aê! Agora saiu com poder. Obrigado, viu? E aí, Cíntia? O que a gente vai cantar agora? Chegou um momento especial de adoração. Lindo país. Lindo país. Eu gosto muito desse hino. O senhor disse que ele... Para que a gente não turbasse o nosso coração. Porque ele estaria indo ao céu e prepararia moradas para nós. Gente, nós temos um país lindo, preparado. Unicamente para aqueles que aceitarem o sacrifício do Deus Todo-Poderoso que vê esse mundo morrer por cada um de nós. Então, canta com a gente. Vamos louvar. Há um país nas terras de Aleio Cheio de flores de prazer e luz É destinado as almas resgatadas Lá não terão mais lutas nem mais cruz Pois é ali que a morte não mais entrar Nem mais pecado brilho tirará Jesus, o rei dessas mansões tão lindas Os salvos todos com prazer abraçará Louvado seja o nome do Senhor Lindo país. Eu vejo a brisa mansa acariciar campinas e jardins E embalar as palmas prateadas Dos perfumados vales com jasmis E quando o sol se põe no horizonte Eu julgo ver em sonhos este lar Vejo os amigos já ressuscitados E todos nós o nosso bom Jesus louvar E todos nós o nosso bom Jesus louvar Aleluia Aleluia A oportunidade de reencontrar as pessoas que nós amamos E que descansaram em Cristo Então conforte seu coração com a mensagem do sábado Pôr do sol A nossa entrada na glória logo logo Viu? Bom, falando sobre o sábado Esse dia tão especial Queria conversar um pouquinho com você, Luciana E perguntar Como é que foi que a mensagem do sábado chegou pra você? Olha, chegou através da minha avó materna Ela já conhecia Era a única adventista na família Meus pais até então não eram Mas a minha mãe já conhecia, né? Eu ouvia minha avó falar Havia indo à igreja E aí a gente mudou pra um bairro um pouco distante da minha avó E a gente mudou pra uma casa de uma pessoa que era adventista E ali o meu pai começou a conhecer de fato a igreja Quando eu tinha quatro anos eles se tornaram adventistas Desde então estou eu aqui Que legal Então já faz um certo tempo, né? Já faz um tempinho Porque você tinha quatro anos E de lá pra cá Como é que vocês vivem o sábado em casa? Olha, agora eu estou aqui, né? Estou longe deles Eles estão em Goiânia Aproveitar pra mandar um abraço pra eles também Que devem estar acompanhando Mas eu gosto muito de estar em meia natureza Eu me sinto muito bem quando eu estou ali lendo também Agora aproveitando esse momento E mandando mensagens Fazendo estudos bíblicos também Pela internet, né? A gente acaba usando a tecnologia a favor E a gente procura Quando eu estou com eles a gente está em família, né? Quando eu estou aqui Estou com os amigos E em meia natureza é um ótimo lugar que eu gosto também Olha, eu tenho algumas coisas que me marcaram na minha infância O sábado, né? A minha mãe, ela gostava muito de fazer uma sopa especial A gente chamava o prato da casa Era na sexta-feira Fazia também uma sopa doce Então, às vezes era o prato da casa Às vezes era a sopa doce Às vezes tinha o pão Tem alguma coisa assim que você lembra? Da entrada do sábado na sua família? Tinha algum ritual, alguma seria? Sei lá, alguma coisa assim? A comida sempre era especial, né? Mas uma coisa que fica na minha lembrança Principalmente quando eu era mais novinha É que meu pai sempre acostumava sentar a gente do lado dele Para recapitular ali a lição, né? Que a gente chama a lição da Escola Sabatina Aquele momento das historinhas Então isso fica marcado na minha mente Sempre me lembro dele contando essas histórias para a gente Que legal A gente estava falando aqui sobre o sábado E você tem um ministério na rádio Recente aqui, né? Você trabalhou em alguma outra rede ou não? Trabalhei em outra rádio Do Unasp Do Unasp Ah, legal Como é que você faz? Dá para você falar do sábado na rádio? Ou fica um pouco mais limitado? Como é que é isso? Olha, pastor Sabe que é muito interessante Que não apenas eu falo do sábado Mas como os ouvintes me ajudam nessa missão Chega sexta-feira, principalmente à tarde Eles mandam mensagem pedindo música E aí é o dia da preparação, né? Então, Lu, estou aqui arrumando a casa Organizando tudo e te ouvindo Porque amanhã é sábado Então eles acabam dando aquela deixa E aí eu sei como tem vários ouvintes Que não conhecem ainda A questão sobre o sábado A gente vai explicando Ah, o dia da preparação é isso Está na Bíblia E aí a gente aproveita, oferece os estudos E vamos conversando E é interessante que muitos ouvintes Que não conheciam Após um tempo Passam a ligar para a gente também E falam Ah, feliz sábado Estou aprendendo É bem legal O interessante é que a gente fala Feliz sábado Na sexta-feira O povo fica doido, né? Que cronologia é essa? Como é que pode Sábado, sexta-feira e tal? É porque a gente entende Pela Bíblia Isso é muito claro Que o dia ele começa Ao pôr do sol Não à meia-noite Isso é coisa muito mais recente Então o sábado, queridos Ele começa ao pôr do sol Da sexta-feira Quando o dia ele está terminando Nós estamos entrando Em uma nova realidade Viu? É o seguinte Todo mundo que vem aqui Vai pensando aí, viu Marcos? Daqui a pouco chega a você Todo mundo que vem aqui Tem que responder a uma pergunta O que o sábado é para você Em uma palavra? Olha, pastor Para mim o sábado é um presente Sensacional Por que ele é um presente para você? Porque eu fico me imaginando Que olha, eu não fiz nada Para merecê-lo E simplesmente eu tenho Essa oportunidade Sabe aquele pit stop No final da semana Assim, estou cansada Vou recarregar minhas energias E ficar em comunhão com Deus Com a minha família Então para mim isso é um presente Sabe, poder descansar em Cristo Que ótimo É um presente que Deus nos deu E para você também Aproveitar da melhor forma possível Você pode estar entre família Amigos Na igreja Nós já passamos a pandemia Espero que você Se sinta em família também Na sua igreja Louvando o nome de Deus E também Explorando como você disse No meio da natureza Conhecendo lugares Mantendo ali Intimidade com o Criador O sábado É para você explorar As mil e uma oportunidades Que você tem De estar na presença de Deus Bom Mari Dá para a gente dar uma Bisbilhotada aí No sábado dos nossos amigos Da nossa grande família Feliz Sábado Vamos lá Vamos lá Primeiro que vai aparecer aí É É a Sara É a Sara Muito bem Sara Minhas missionárias Eu acho que são as filhinhas dela Né Mari São as filhinhas Que lindinhas Minhas missionárias Estão com a Bíblia ali Um Feliz Sábado Para a Sara E para as filhinhas aí Que nos marcaram No hashtag Feliz Sábado Muito obrigado Por terem lembrado de nós Mais uma Vamos lá Quem que é Leões da Colina Clube É um clube de gravadores Pelo que eu estou entendendo aqui Né Mari Igreja Iás de Central de Umbaúba Você conseguiu descobrir de onde é Mari? Também não né Eu não consegui decifrar aqui Mais um abraço Para os nossos queridos amigos Da Igreja Central de Umbaúba O Leões da Colina O Clube de Desbravadores Deus abençoe vocês aí Mais uma Vamos lá Vamos de olho no povo Olha aí Olha Falamos de natureza Olha aí Que legal essa foto Ale Sábado É um dia feliz Família Amigos Piquenique Olha Deu até uma certa inveja Aqui Comida é boa Olha que gostoso Feliz Sábado Para vocês aí E para todo mundo Que nos acompanha Se você quiser Marca a gente Tá bem? Arroba Feliz Sábado Hashtag Feliz Sábado A nossa produção aqui Está de olho em você Assim que você marcar Nós vamos pegar a sua foto E vamos divulgar um pouquinho Do espírito Do momento Tão gostoso Que você tem vivido aí No sábado Tá bem? No próximo bloco A gente volta Para conversar um pouquinho Com o Marcos Você conhece Paulo da Bíblia? Aquele camarada Que perseguia E depois passou A ser perseguido? Olha Esse sujeito Que está aqui Tem uma história Interessantíssima Com o sábado Mais ou menos Parecida aí Com a ideia Do que eu falei Para você De Paulo Quer saber? Fica ligado com a gente Que o programa Feliz Sábado Volta daqui a pouquinho Me incomodava muito De fazer o conselho No sábado Todo mundo trabalhando E a professora Ela e mais uma Não estavam lá E eu comecei A pressionar A irmã Rosane Pressionar E perguntava E perguntava E ela nunca me respondia Uma sexta-feira Eu escrevi Uma porção de textos Os textos de Paulo Que os ignorantes Deturpam Como Pedro mesmo diz Uma sequência de textos E falei para a irmã Olha irmã Eu preciso da resposta Voltamos Para aquele momento Muito gostoso Momento agradável Que é o momento De louvar Onde eu Aqueço a minha voz Eu solto E eu incomodo Os meus anjos Mas Deus se alegra Isso para mim basta Tá certo? Vamos cantar Né Cíntia? O que é que tem Atrapalhar a cantora? Não tem brincadeira Seu maravilhoso olhar É o que a gente Vai cantar agora Pedro após negar Jesus três vezes Ele se deparou Com esse olhar Maravilhoso E transformador Do Senhor E a palavra nos diz Que ele chorou Amargamente Depois dali A vida de Pedro Foi transformada Meu desejo É que você sinta Esse olhar maravilhoso Agora Esse olhar de amor Que tem transformado A minha vida E eu creio Que ele quer Transformar a sua também Canta com a gente Canta com a gente Seu maravilhoso olhar Transformou meu ser Todo meu viver Seu maravilhoso olhar Seu maravilhoso olhar Seu maravilhoso olhar Transformou meu ser Todo meu viver Seu maravilhoso olhar Amém? O olhar de Cristo É sempre de transformação Não é de acusação E hoje O Salmo 33 Diz que os olhos Do Senhor Estão sobre aqueles Que o temem Dia de hoje Deus está te namorando Ele está te olhando Dizendo assim Eu caprichei demais Que gostoso Saber que esse olhar Ele nos transforma Ele nos abençoa Então Fica ligado Corresponda Fique na presença de Deus Com certeza Você será mais feliz Nós vamos agora Conversar Com o Marcos Ah é verdade Eu não vou adiantar Aqui as coisas Viu diretora Deixa eu voltar aqui Nós vamos fazer o seguinte Já já Segura aí Marcos Eu sei que você está Muito ansioso Para dar o seu testemunho Muito obrigado Mari Vamos aqui Para o nosso presente É dia de presente Sábado É dia de bênção Muitas pessoas Têm dúvidas Se é sábado Ou se é domingo E muitas pessoas Acham Que o domingo É o dia de guarda Na verdade No meio cristão A maioria das pessoas Respeita o domingo Como o dia sagrado Mas será que o domingo É o dia escolhido Por Deus Será que a Bíblia Apoia essa ideia Se você quer saber Mais sobre esse assunto Está aqui Olha os seus problemas Os seus problemas acabaram Revista o sábado É extraordinária É extraordinária E eu já vou abrir Aqui a nossa conversa Marcos É o seguinte Como é que você Enxergava o sábado Então pastor Eu sou da igreja católica Minha família É extremamente católica Mãe Pai Tio É diácono De igreja Então venho de uma família Que não conhecia o sábado E o sábado Para mim Era um dia de preparação Mas preparação Para a festa Então Sexta-feira Da tarde Eu já ia para o mercado Comprava uma porção De cerveja Carne Churrasco Na sexta-noite O dia de sábado Também Tinha uma turma De futebol Futebol Churrasco Às vezes Eu chegava Para o pôr do sol Em casa Seis horas da tarde Para encerrar o sábado Eu chegava em casa Novamente Então o sábado Era um dia de festa De Perdição E Foi muito Difícil aceitar O sábado Na minha vida Porque O que aconteceu? Porque veja Você está descrevendo aqui Talvez a realidade De alguns amigos Que passaram aqui Para o Novo Tempo E disseram assim Para mim Sábado também é isso aí É dia de festa É dia de curtição É aquela outra festa Aquela outra curtição Mas como é que A chavinha mudou aí? Então Eu sou Professor de escola Estadual Lá da rede pública E Quando eu mudei Para o colégio Nicolau Nicolau Encontrei a professora Rosane Uma amiga adventista Então isso foi em 2006 Então de 2006 Até 2019 Foi uma Uma crítica Sempre eu reunia E falava Nossa Eu quero ser adventista Para não participar Do conselho de classe No sábado Você ficava Atacando assim Fogo nessa Sim Nessa questão É? Sempre Sempre falei E dizia E havia Outros professores Também diziam Ah, não vamos Virar adventista Esse negócio é bom Não precisa trabalhar No sábado E até que eu assumia A direção do colégio Dessa mesma escola Dessa mesma escola E E aí Eu passei a ser O gestor E daí comecei a ter Problemas com isso E isso me incomodava Muito De fazer o conselho No sábado Todo mundo trabalhando E a professora Ela e mais uma Não estavam lá E eu comecei a pressionar A irmã Rosane Pressionar E perguntava E perguntava E ela nunca me respondia Numa sexta-feira Eu escrevi uma Uma porção de textos Os textos de Paulo Que é os ignorantes Deturpam Como Pedro mesmo diz Uma sequência de textos E falei para a irmã Olha irmã Eu preciso da resposta Quer dizer Você escreveu lá Falou assim Quero que você me responda Isso aqui Eu escrevi as passagens E preciso que você me responda Me explique isso Porque Não tem mais jeito E Na semana seguinte A irmã Rosane Passou fugindo de mim Ela conta que Olhava no corredor Para ver se Eu estava por lá Ou não Para ela poder Ir embora E na quinta-feira O pastor Paulo César Ribeiro Que nunca havia entrado Em contato com a irmã Ligou para ela Para Convidar Pessoas Para fazer um grupo De estudo Talvez na casa dela E ela disse Não, eu tenho alguém Eu tenho alguém E quem foi que ela pensou? Naquele Eu não sei a palavra Que ela usou Mas aquele Miserável Aquele miserável Daquele diretor Que não me deixa em paz E quando ela me falou Eu falei Nossa, está aí a minha oportunidade De eu Provar esse negócio Que esse negócio aí Não está certo E me preparei muito Para o estudo Falei Vou sim Vou sim E a minha intenção De ir lá Era fazer uma Uma encrenca Uma confusão Com o pastor E provar para o pastor Que isso aí Estava tudo errado Que sensacional isso Na minha ignorância Eu queria provar para o pastor E tinha uma ideia Assim de pastor Sei lá o que eu imaginava Um senhor de idade Pastor é um ser Meio acabado É um ser Idoso Um ancião de dias Ai, ai E na terça-feira Eu fui sozinho Minha família Ninguém quis ir Minha esposa disse Se não, eu não vou não Você foi procurar Esse negócio de igreja E se vira E eu não quero saber disso não E cheguei lá Fiquei num cantinho Lá meio Assim Aquela pessoa que foi Para fazer confusão Fiquei lá assim Com uma cara de brabo Escutei o pastor chegando O pastor Paulo É uma Uma pessoa formidável Eu digo assim Cheio do Espírito Santo E quando ele chegou Cadê o Marcos? E cadê o Marcos? E quando ele chegou Me abraçou Ixi Aí complicou, né? Ele olhava para mim Que bom Que você veio Meu amigo Que felicidade você está aqui Eu tinha uma Uma porção de pedras Para tirar nele E eu confesso que Uma porçãozinha Eu já escondi Num cantinho ali, né? E cada vez que eu fazia Uma pergunta Né? No estudo É Eu me danava, né? Eu Me saía mal E E o pastor Sempre terminava o estudo Dizendo assim Rebeliões Né? As rebeliões eram minhas Mas nunca tinha Nunca teve E convidei A minha esposa Ela não quis ir Meu filho Falei Na esposa Eu não mando, né? Mas o filho Eu ainda estou mandando É igual em tudo quanto é lugar Daí o meu filho Foi comigo No primeiro encontro Ele foi meio contrariado Mas já se encantou Com o estudo Começamos a estudar E minha esposa Não Aí fizemos o encontro Na minha casa A esposa não ficou no estudo Ela ficou só uns 15 minutinhos No final Mas foi o Os 15 minutos Que transformaram Ela ficou aqueles 15 minutos E o Espírito Santo Acho que Abraçou ela E trouxe ela Nunca mais deixou de participar De nada De nenhum evento De nenhum estudo E As coisas Foram Meu filho resolveu batizar Ele assistia Novo Tempo Ele foi o primeiro A decidir batizar Ah tá Depois a minha esposa Decidiu E eu não Você ficou pra trás Eu fiquei pra trás Eu falei Eu não quero não Como que eu vou deixar Do meu sábado Tem tanta coisa boa Pra fazer no sábado Não vou deixar não E Nesse período Eu tive uma recaída Até Fiquei isolado Briguei em casa E aí entrou O outro pastor Pastor Douglas Chagas Também digo Outra pessoa Cheia do Espírito Santo Que foi lá Nesse sítio Onde eu estava Eu não queria saber De mais nada Queria Não quero me batizar mais Deixa isso aí de lado Mas o pastor Conversou assim Cerca de uma hora Comigo E eu resolvi voltar Batizamos no dia 27 do 6 De 2020 Então essa questão Do sábado Pra nós É bem nova Eu até vejo Os testemunhos aqui De famílias De crianças Cantando juntos Isso aí A gente ainda está aprendendo Ainda está Engatinhando E E isso virou testemunho Agora Agora deixa eu te perguntar Um negócio Você Durante esse Meio tempo aí Me disse que De diretor Você voltou a ser professor Isso E como é que tem sido O sábado agora Pra você lá na escola Agora né Agora as pessoas Eu estou Do outro lado né Agora eu sou a vitrine né Então É O pessoal respeita muito O pessoal da escola Respeita muito Agora Eu não sei se eles falam Alguma coisa né Porque a professora Rosane Também não sabia Que a gente comentava dela né Então Não sei Mas A gente conseguiu Contornar bem Eu não vou nos conselhos Mas eu estou sempre À disposição Da atual diretora Falta professora Eu vou lá E duas aulas Então A gente está sempre Cumprindo com O horário né Com a obrigação da gente Que legal Eu queria que você Respondesse Aquela pergunta Você disse que está Aprendendo Claro É um processo Você Viveu isso Recentemente Há pouco tempo Há poucos anos né Você de fato Entregou a vida a Jesus E decidiu guardar o sábado Mas o que o sábado é Pra você Marcos Em uma palavra Eu pensei muito na palavra Pastor Eu acompanho o programa Filho e Sábado Porque o meu pôr do sol É o programa Filho e Sábado Que a esposa ainda Você viu isso Mari Você viu isso pessoal Que bênção hein O Marcos nos deu um ibope Agora imenso Você fez valer a pena Aqui esse projeto Obrigado Viu querido Então eu acompanho Eu acompanho todas as temporadas E a palavra é preparação Olha que lindo Mas o pastor vai dizer assim Mas a preparação é na cesta Eu ia quase nessa direção Aí responda Pergunta que eu não fiz Mas eu vejo assim Que Essas 24 horas do sábado São uma Um deguste Uma Posso dizer Uma prova Daquilo que a gente vai passar Com Jesus na eternidade Sensacional Então essa é a minha palavra Preparação Ficou registrada a sua palavra Eu não sei se alguém usou Eu desconfio que não Mas que linda a mensagem Que você nos trouxe O sábado é preparação Para a eternidade Exatamente Muito criativa E nos faz sentir Esse gostinho de ir Também Encontrar com Deus Entrar na glória E viver o sábado De uma maneira Espetacular Na presença de Deus Se você tem um testemunho Tão lindo Quanto esse que o Marcos Trouxe para a gente Manda para nós A sua história Aqui neste e-mail Programafelizsábado Arroba Novotempo.com Que nós queremos Dar oportunidade Para você vir aqui E contar também A sua história Combinado assim Manda para a gente Aqui Vamos dar uma olhadinha No sábado das pessoas Vamos dar mais uma Bisbilhotada Para onde a gente vai Mari Januária É Minas Januária Minas A Larissa Alves Colocou assim É tão bom Encontrar os amigos E rever os irmãos Eu não sei quem Que é amigo Que é irmão Mas eu acho que Todo mundo é irmão Em Cristo Então abraço Para todo mundo Um feliz sábado Dá para pôr mais uma? Então vamos lá Mais uma Por gentileza Olha só a Carla Gente Que coisa sensacional Esse nenenzinho Lindo, 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 lindo Tudo que preciso Para ser feliz A presença de Deus E minha família Concordo com você Foi por eles Que venci Por eles Estou aqui Feliz sábado Para vocês também Um grande abraço Aqui De todos nós Para essa família linda Lá de Erechim Se você quer Também Contribuir Com esse nosso momento Aqui Onde a gente fica Estalqueando Procurando As pessoas Marca a gente Aí na rede social Arroba feliz sábado Hashtag feliz sábado Facebook No Instagram Por enquanto é só isso Né produção A gente ainda um dia Vai criar Twitter A gente vai tentar Encontrar você Em qualquer lugar Mas fica aqui O nosso pedido Para você marcar a gente E dividir um pouquinho Do seu espírito Do sábado Porque é tão gostoso Faz a gente entender Que o sábado Ele avança Fronteiras Barreiras Estados Todos nós Somos uma grande família Que vive Um sábado feliz Desde esse momento Aqui do nosso programa Feliz Sábado Então Você quer saber Um pouquinho mais Sobre o sábado Vai lá Corre Pegue sua Bíblia E volta Porque a gente Vai falar um pouquinho Aqui sobre O verdadeiro Anfitrião do sábado Quem é ele? Quer saber? Fica ligado com a gente O programa Feliz Sábado Volta daqui a pouquinho O milagre da abertura Dos olhos Passa por um convite Que nós temos que fazer Para que Jesus Assuma o comando Da situação E eles o convidaram A entrar E observe Como convidado Ele deveria receber o pão Voltamos para o nosso Último bloco Do programa Feliz Sábado Desta semana E eu quero já Convidar você A pegar aí A sua Bíblia Para nós meditarmos Um pouquinho Dentro do Evangelho De Lucas Se você puder Me acompanhar Por gentileza No capítulo 24 Eu quero ler com você A partir do verso 25 Diz assim Então lhes disse Jesus Onéscios E tardos De coração Para crer tudo O que os profetas Disseram Porventura Não convinha Que o Cristo Padecesse E entrasse Na sua glória E começando por Moisés Discorrendo por todos Os profetas Expunha-lhes O que a seu respeito Constava em todas As escrituras Quando se aproximavam Da aldeia Para onde iam Fez ele menção De passar adiante Mas eles o constrangeram Dizendo Fica conosco Porque é tarde E o dia já declina E entrou Para ficar com eles E aconteceu que Quando estavam À mesa Tomando ele o pão Abençoou-o E tendo o partido Lhes deu Então Se lhes abriram Os olhos E o reconheceram Mas ele Desapareceu Da presença deles Disseram Um ao outro Porventura Não nos ardia O coração Quando ele Pelo caminho Nos falava Quando nos expunha As escrituras Essa história Começa Com um contexto Dramático E termina Com um encerramento Extraordinário Jesus Jesus Se encontra Com esses Dois discípulos Na estrada De Jerusalém A Emmaus Mais ou menos Doze quilômetros Deve ter passado Ali por volta De duas horas Duas horas e meia Caminhando com eles Ouvindo o lamúrio A reclamação Porque eles Imaginavam Que Jesus Como Messias Viria para Restaurar Israel Dando a eles A tão sonhada Liberdade Do domínio Romano Do império Romano Mas Jesus Então Começa Essa fala Um pouco mais Forte Dizendo Vocês são Muito tardos Vocês não Crem nas escrituras Observe que Enquanto Jesus Caminhava com eles Ele estava Presente Mas eles Não o podiam Perceber E quando eles O reconhecem Jesus Desaparece Observe que Jesus Ele está Ao nosso lado De maneira Mais intensa Quando nós Precisamos mais Por que Ele desaparece Quando nossos Olhos se abrem Aqui está O grande Segredo Da adoração Quando você Encontra Aqueles discípulos Perdidos Precisando serem Conduzidos Encaminhados Pela palavra De Deus Jesus está ali Ele está Explicando Ele está Falando Poderosamente Através Da palavra Mas quando Eles entendem Que precisam Dar um passo Além E convidam Jesus a Entrar Aqui Começa A transformação O milagre Da abertura Dos olhos Passa Por um convite Que nós temos Que fazer Para que Jesus Assuma o comando Da situação E eles o convidaram A entrar E observe Como convidado Ele deveria Receber o pão Mas foi ele Quem partiu O pão Porque eles Deram a coisa Mais importante Para Jesus Deram a ele A condição De anfitrião E é nesse contexto Que quando ele Parte o pão Os olhos São abertos Meu querido amigo Minha querida amiga Você que acompanha Aqui o Feliz Sábado Esse dia É um dia De adoração Quando você Confere a Deus O poder Que ele tem Por autoridade Própria Ele é um anfitrião Ele é dono De todas as coisas E no Sábado Nós nos rendemos A ele Dizemos assim Senhor entra Na minha casa Entra aqui Transforma Minha realidade E quando a gente Faz isso Jesus não apenas Entra Ele abre Os nossos olhos E aí Ainda que ele Não esteja presente Nós o sentimos Poderosamente Dentro do coração Esse é o convite De Deus Para você Ele está Batendo a porta Ele quer entrar Na sua casa Ele quer passar Esse dia contigo Você aceita o convite? É claro que sim Então nós vamos pedir Para ele agora Tomar conta Como anfitrião Da nossa vida Fazendo isso Entregando tudo Que temos e somos Em suas mãos Através de uma oração Podemos orar? Podemos orar aqui também? Vamos ficar em pé Vamos pedir para que Deus Assuma o controle Através de Cristo Dentro da nossa vida Dentro da nossa casa Vamos falar com ele Querido pai Como aqueles discípulos Em uma estrada Nós queremos hoje Te convidar a entrar Entrar na nossa casa Assumir o controle De todas as coisas Porque queremos adorá-lo Não como um convidado Mas como um anfitrião O dono Não da nossa casa Não da nossa vida Mas do universo O reconhecemos como Criador de todas as coisas Que este sábado Seja um sábado De intimidade Mais profunda contigo Nós te suplicamos Pai Faça os milagres Que nós tanto precisamos Abra os nossos olhos Nos faça senti-lo Ainda que sem poder vê-lo Desta forma Nos colocamos em tuas mãos Orando em nome de Jesus Amém A semana terminou É tempo de restauração Dia especial chegou Tempo de renovar Santo dia do Senhor Dia de celebração Tempo de agradecer O sábado que chegou Amém 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 E